Fala aí galera, eu sou o Curioso trazendo mais um vídeo para o canal e trazendo aqui a série de gameplay de Alan Wake Trazendo a décima parte de gameplay Galera, eu vou por enquanto ficar gravando Alan Wake porque já faz um bom tempo que eu não posto o vídeo dele Aí então, quando passar um tempinho assim, eu volto com Assassin's Creed, ok? Você tem que estar brincando Ui! Arro-65, valeu! Arro-65! Tchau, tchau. 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 Mano, pra onde eu vou agora? Aqui não dá pra entrar. Tchau. 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 Tô tentando ir por aqui, mas não vai. E se eu dar um tiro? Também não abre. Aqui não dá pra ir. Eu também fui aqui, mas não tem nada. Ah, é pra subir aqui. Nossa, mano. Como é que eu não vi essa escada? Tchau. Ah, Al? Vocês devem estar se perguntando, ô Curioso, cadê as legendas traduzidas? Infelizmente, eu desisti de trazer as legendas traduzidas porque ia dar um trabalhão, entendeu? Vamos lá. Vamos lá, mais um jogo. Vamos fazer isso. E aí? E aí? O que é isso? Os velhos deuses sabem a verdade. Você pode ouvir isso, Al? Música? Claro, precisamos encontrar onde está chegando. Essa é a mensagem que o Anderson está falando. Essa é a toda a razão por que estamos aqui. Lady of the Light? Isso deve ser... O que é sua face? A loucura da senhora da cidade! Cynthia Weaver. Certo! Deve ser! Certo! Nós precisamos encontrar a Cynthia Weaver. Vamos ficar aqui pela noite e vamos voltar para a cidade. Certo! Ei, Al. Muitas horas antes da noite. Podemos ter um descanso. E por descanso, eu quero dizer um descanso. Vamos, Barry. Isso é... Sim. O que é isso? O que é isso? Al. Desculpe, Al. Sério, porque... Eu sei que não estamos tão longe, mas vamos encontrar ela, certo? Não sei que você é um descanso. Eu vou ficar perto de você. Não importa o que, Al. Você é como um irmão. Eu sou um escritor. Eu sou um escritor. Certo! Se eu só quisermos, eu poderia escrever 10 livros a ano. E eles seriam os melhores livros a ano. Não, você não podia. É certo, eu não podia. Mas eu podia, porque eu sou um escritor. O que? O que eles colocam nessa coisa? Eu me sinto que meu cérebro está saindo de meu dedo. Eu vou pegar a receita de essas coisas e ser um... 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 Eu só dando o que eu quero. Eu só quero queira aqui comigo. Eu sei, Al. Eu sei. Mas será bem. Nós vamos conseguir isso, ok? Ok? O Barry está dormindo de olho aberto, ué. Eu vi. O Barry está dormindo. O Barry está dormindo. O Alan está se lembrando da cabana e também acho que isso vai mostrar como isso aconteceu. O Barry está dormindo. 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 Olha na cabana. Tem alguém na escala? Alice? Talvez ela não dorme depois. Talvez ela está dentro. Alice! Sim. O Barry está dormindo. E aí? O Barry está dormindo. O Barry está dormindo. O Barry está dormindo. Você é louca de pensar assim. Não, ela está morta. Ela morreu. Não, não, não! É a sua culpa que sua esposa está morta. Você é culpada. Tudo que ela queria era ajudar você, certo? Você matou ela. Oh, hum, ainda há esperança. O cauldron Lake é um lugar especial. Aqui você tem o poder de mudar as coisas. Ela queria que você escreva. Eu vou te dizer o que fazer. Você pode escrever ela de volta. A história vai vir a verdade e tudo vai ser bem novamente. Ela tinha Alice. E o manuscrito foi o ransom para ela. Sim, tudo bem. Eu vou fixar. Eu vou trazer ela de volta. Não. Eu escrevi. Eu lembrei tudo agora. No escuro. Eu escrevi por dias, uma semana, quase um manuscrito completo de uma novela chamada Departura. Jagger tinha sido meu editor, escutando no meu ouvido, assustando que a história se tornaria mais e mais poderosa. Eu pensava que eu estava salvando Alice. Até mesmo com a cobweb que ela colocou na minha cabeça, alguma parte de mim tinha sido capaz de escrever meu escapamento para a história. Para trazer uma luz para a casa para me solucionar antes de terminar. Para interromper a história horrorada antes do final, onde a escuro consumiu tudo e todo mundo. Zang estava forte e longe. Mas eu tinha escrito ele para a história, e sua luz tinha sido suficiente para me solucionar. Ele não está aqui agora. Eu estou aqui porque foi escrito. Eu quero a luz para você solucionar. Você deve se acelerar. Você vai saber que eu estou aqui. Ele vai voltar. Ela roubou a pele da minha árvore há muito tempo. Ela parece tão antiga. Ok, o Zane veio e libertou a presença sombria que estava dentro do Alan. Eu acabei de acordar, confusado e rogoso. Minha mente, consumida por escuridão e medo. Tudo que eu consegui fazer era escapar. Ok. A semana passada no caverno foi tomada. Eu não estava nem consciente. E morreu rápido. Deve ter costado a Zane terrível. Ele levou até mais profundo em qualquer lugar escuro que ele agora escutou. Mas ele conseguiu desligar a presença sombria. Me deixou seguro aquela noite. Ah, então foi assim que aconteceu. O desaparecimento da cabana. E o acidente. Ah, cara. Eu tenho essa música. E finalizamos o episódio 4 com o policial prendendo a gente. O que? 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 O que, a senhora louca? O que você diz, Al, mas estamos ficando aqui. Eles não vão... Eu tive uma leitura para fazer primeiro, Sheriff, e deixa eu te dizer, foi uma leitura interessante. Bem, eu tenho você agora, Raymond Chandler. É tudo aqui, tudo o evidência, incluindo a conspiração para matar um agente federal. Não há como você vai sair daqui. Você me ouve lá, Bret Easton Ellis? Ah, Agent Nightingale, eu quero falar com seu superior. Bem, nós todos queremos coisas, Sheriff. Eu queria meu... Olha, isso não é possível agora. Agent Nightingale, eu insisto. Wake, o que está acontecendo? Senhora, você é estúpida? É um truque, é um truque obvious. Ok, eu tive o suficiente dessa coisa. Wake, eu vou te confiar com isso. Você está brincando. Agent Nightingale, sua opinião seria mais importada se você fosse sober e se eu realmente acreditava que você estivesse aqui no negócio oficial. Wow! Get... Get back in the cell, Stephen King. O único jeito que você está deixando esse lugar é sobre a minha morte. Espera um minuto. Eu sei que... Ah, bem feito, seu policial burro. Não h HDMI... Não se esqueçam. Não se esqueçam... Não se esqueçam. Você está sentindo em quando? Aqui são suas coisas. Espera, o que eu preciso saber? O que você precisa de mim? Eles podem ser deslizados na luz, apenas na luz, e eu preciso encontrar a Cynthia Weaver. Ela pode me ajudar a parar isso. Luz, check. Cynthia, ela vive na antiga decommissionada. Eu posso te dar bem rápido no resgatório. Vamos, vamos voltar para o seu amigo. Wheeler, eu preciso que você esteja aqui. O que? Não! Nós vamos procurar o nosso carro, mas eu tenho amigos que precisam ser avisados sobre isso, e eu não posso estar em dois lugares em uma vez. Eu preciso da sua ajuda. Bem, ok. Aqui está uma lista de pessoas e número de telefone. Eu preciso que vocês chamam e disseram que você tem uma mensagem de mim. Nightsprings, ok? Eles sabem o que fazer. Nightsprings? Como a TV? Entendi. Oh, hey, aquele cara de radio está na lista. Maine. Quem é o Frank Breaker? Ele se relaciona com você? Meu pai. Ei, é isso como uma sociedade secreta? Você pode fazer isso? Você vai ser segredo aqui. O poder de avançar. Esses caras precisam ser alertados, apenas em caso de que não vamos voltar. Ah, você vai voltar para mim, certo? Assim que nós temos o preparo. Obrigado, Wheeler. Eu te dou um. Ok, vamos, wake. À frente. O meu bairro quer uma pizza. Você acha que há alguma forma que eu posso comprar uma? Oh, maldito. O que que aconteceu a Nightingale deve ter rompido a porta. Nós não podemos chegar a porta da porta da porta. Nós precisamos chegar ao outro lado, sobre a porta. Eu vou ir. Eu vou abrir a porta para você, uma vez que eu estou por perto. Você fica aqui na luz e cobre-me, Sheriff. Ok? O que é isso? Eita, eu vou ter que tomar cuidado nisso aqui. Eita, eu vou ter que tomar cuidado. 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 É uma brincadeira estúpida que nós temos. A espécie da espécie é a inspiração original para o show de TV. Essa cidade pode ficar estranha às vezes. Não é tão estranha, mas você precisa passar as dívidas que nos levam. O que eu sou, um eletrônico? Espere! Ah! Caramba! Isso é inteligente. Bom trabalho, Wade. Ok, fique perto. Nosso primeiro parque é a cidade. As leis para o chopper estão lá. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui e na próxima continuaremos na 11ª parte de gameplay. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um gostei, compartilhar e divulgar o meu canal. Ok? Valeu e falou!